Casa dos Estofados entrando com o pé direito em 2000, certo? Com certeza. Com certeza. E ó, você vai encontrar o sofá que você tá procurando, aquele em couro. E é um couro tratado, um couro argentino, né? Couro argentino, no book italiano, o couro já vem hidratado de fábrica, é lavável, não propaga chama. Quer dizer, tranquilidade, né? É uma ideia, tranquilidade. A fábrica tem ISO 9002. Quer dizer, mais qualidade ainda. Mais qualidade. E mais segurança pra você. O que é bonito não é brincadeira e dura por causa da estrutura dos estofados, né? A estrutura, olha, por exemplo, a madeira é tratada anti-mofa, anti-cupim, madeira maciça, madeira própria pra estofado. E olha, você pode fazer sob encomenda, do jeito que você quiser, de quatro lugares, vem até aqui e conversa com o pessoal. Vamos dar exemplo de preço nesse aqui. Isso. Esse é o modelo Bison, eu tenho várias cores, ele tá saindo seis parcelas de R$ 465,00. Repita o preço, Celinha. Seis parcelas de R$ 465,00 e com presente. Com presente? Com presente. Então vamos falar do presente. Qual é o presente? Olha, na compra de qualquer conjunto, de promoção ou sem promoção. Aqui, ó. Só mostra aqui, ó. São um desses dois modelos de poltrona. Vai ganhar. E é em couro, tá? Côro argentino também. Costura, assim, ó. Uma costura dupla, quer dizer, mais segurança ainda. Mais segurança, com certeza. E? E mais um kit de limpeza importado completo. Legal. Agora vamos dar outro exemplo de preço. Esse aqui, 3 em 2 lugares também. 3 em 2 lugares, várias cores, tá? A mesma qualidade. Tá saindo seis parcelas de R$ 375,00. Seis parcelas de R$ 375,00. Olha, em janeiro você tem até quantos por cento de desconto? Até 30%. Até 30% de desconto. É a casa dos estofados. Aqui é realmente a casa dos estofados. Então você vem, pode encontrar o couro do jeito que você quiser. Várias cores, várias opções. Sob encomenda e o pessoal, a equipe de vendas, que é especializada pra te dar um atendimento. Isso. Vai tirar todas as suas dúvidas, né, Serinha? Todos decoradores, tá? Todos decoradores. Isso é muito legal. Quer dizer, tem dica. Então o pessoal tá reunido, as meninas reunidas aqui e olha, esperando você. Vamos fazer o convite, vamos chamar o pessoal pra vir pra cá correndo? Tudo é uma coisa muito importante, tá? Nós temos vários conjuntos prontos e entrega. Ah, isso é muito legal. De segunda a sábado, das 9 às 20 e domingo, das 10 às 18, Avenida Eusébio Matosso, 191 em Pinheiros, entre o Shopping Eldorado e a Faria Lima. Isso. Passinho pra você com estacionamento. Telefone 813? 5354. E 815? 5855. Tchau, pessoal. Eu espero você. Casa dos Estofados.